Se você vem postando no Instagram e ao final do dia você não consegue fazer uma única venda com a sua produção de conteúdo, tem algo muito sério acontecendo com o seu conteúdo. E nesse vídeo, mais à frente, eu vou te explicar todos os motivos. Não é normal você fazer 15 stories, você postar todos os dias, postar mais de uma vez no dia e não fazer nenhuma venda com o seu Instagram. Justamente porque eu acabei de sair de uma análise de conteúdo, mais de 600 conteúdos, mais de mil conteúdos em outros perfis e nitidamente tem estruturas validadas que funcionam para vender diariamente no Instagram. Não sou eu quem estou dizendo, são os dados que estão dizendo. Eu posso abrir meu celular aqui e te mostrar vários dessas estruturas. Até no meu perfil tem estruturas validadas. E o que eu quero te dizer com isso é que muitos já estão usando. Só que você não tem culpa de não saber dessas novidades. Até porque o mercado muda o tempo inteiro. Você simplesmente precisa se atualizar tão rápido que você não consegue acompanhar todas as modas ou acompanhar até mesmo essas mudanças que vão chegando. Até 4, 5, 6 meses atrás os conteúdos vinham funcionando e performando maravilhosamente. No entanto, o próprio algoritmo ele se atualizou, ele mudou totalmente e ele começou a dar palco para o conteúdo ao invés do produtor de conteúdo. Isso quer dizer que ele vai manter as pessoas aqui independente se você está fazendo 2 conteúdos ao dia. independente se você está fazendo 30 stories no dia, independente se você sentou, pensou e ficou horas e horas produzindo aquele conteúdo. O foco dele está no conteúdo em si. Não está mais no produtor de conteúdo. Anota isso no seu papel porque você precisa colocar isso na sua frente e ler diariamente. Sabe o que acontece? A pessoa abre o Instagram, ela vai lá nos stories, faz vários stories, acaba falando com ninguém no final do dia. Caixinha de pergunta vazia, poucas visualizações. Essas pessoas nem estão indo para o direct. Isso aqui não tem nada a ver com a atualização do Instagram. É o próprio conteúdo em si que está ruim, que precisa melhorar, que precisa trazer infotretenimento, que precisa se adequar a essas mudanças que os consumidores, eles vêm fazendo. Só que, Daiane, como assim? Quer dizer então que os grandes estão fazendo, eu não estou fazendo e eu acabo ficando para trás? Mas, exatamente, os grandes já se tocaram que isso aqui mudou. Os grandes já estão fazendo o que mudou. Se você prestar atenção, e claro, você precisa ter o olhar treinado para isso, você precisa, muitas vezes, perder horas analisando esses conteúdos porque, sim, é trabalhoso, não é fácil, mas você vai perceber que existe, sim, uma estrutura muito bem feita. Não estou dizendo que você vai sair por aí dando um Ctrl-C, Ctrl-V, copiando as pessoas, porque eu sei que você não gosta de fazer isso. Só que, sim, existe uma estrutura validada que, se você utilizar aquela estrutura com as suas palavras, ninguém vai perceber que você fez isso, porque você foi lá e usou a sua maior arma para se destacar. Você, as suas palavras, a sua bagagem que você adquiriu nos últimos anos. Não, você não estaria iniciando do zero. Afinal, você é adulta, você está lendo muitas palavras aqui, você já foi alfabetizada, você sabe interpretar as coisas, você tem uma bagagem de lá para cá. Entende o que eu quero dizer? E essa bagagem é o que acaba se conectando com as pessoas ao final do dia. E é por esse motivo que elas acabam escolhendo você e não o seu concorrente. É extremamente frustrante você sentar, ficar horas pensando num carrossel, ficar horas pensando numa legenda, o que postar nos stories, como que você vai fazer isso, quais fotos você utiliza, tá bonito, tá bom, tá ruim, não sei, e aí, o que eu faço? Aí você lembra que não se saiu muito bem e você acaba entrando num limbo de nem deu certo aquele lá, porque que eu estou aqui refazendo, dando meu tempo duro aqui, me perguntando se isso realmente vai funcionar, se vai ser só mais um post no meu Instagram. e ficando para trás, e ficando frustrada, porque você vê todos os outros ali tendo resultado enquanto o seu conteúdo, ele não está vendendo. Aí você para, faz algumas pesquisas e imediatamente você é alvo de diversas coisas diferentes e que funciona de um jeito que você tem que viralizar e não que você precisa atualizar o seu aplicativo e que não, é só uma configuração que você tem que fazer no Instagram e que vai ser a sua virada de chave. Nada disso, nada disso. Escreve no seu papel. Nada disso vai te fazer vender. Nada disso. Você sabe por quê? Porque diquinha por diquinha não vai ser a sua virada de chave. O seu problema está na sua produção de conteúdo, na forma como você estruturou ele, na forma como você construiu esse conteúdo, nas palavras que você utilizou nesse conteúdo. Mas, Daiane, viralizar talvez seja o melhor conteúdo para... Esquece isso aí. Viralizar é para quem quer like, é para quem está se satisfazendo com o compartilhamento, para quem que acorda no outro dia feliz com o ego alimentado, de que, nossa, viralizei. Mas, no final do dia, o que realmente importa é se esse conteúdo, se ele trouxe cliente ou não. Porque o que realmente importa é o faturamento, não é like. Você pode muito bem olhar o meu perfil, não é um perfil grande. Não é um perfil que viraliza, mas é um perfil que me traz cliente. Recentemente, eu fiz um post com essa mesma estrutura que eu estou falando aqui para você e que o cliente chegou, curtiu cinco posts. Ele chegou nesse post, me chamou no direct e fechou comigo. Um contrato de mais de 10 mil reais. Ele fechou comigo, ele não fechou com o meu concorrente. Sabe por quê? Porque eu usei essa estrutura que eu estou falando para você. Semanas atrás, um cliente foi no meu canal do YouTube. Ele viu um vídeo e ele chegou à conclusão de que eu seria a profissional que iria atender ele. Sabe por quê? Porque eu utilizei dessa estrutura. Existem, sim, as entrelinhas que as pessoas não conseguem enxergar. E talvez seja esse o problema. Você não consegue identificar o que essas pessoas estão fazendo. E muitas das vezes, essas pessoas, elas nem querem ensinar isso. Por quê? Por que que eles vão ensinar isso? Para ele vale muito mais a pena vender o que ele está vendendo agora nesse momento, que não é o que ele realmente faz na prática. E aqui vai, de fato, trazer cliente para você. Que mais uma vez, mais uma vez, o que realmente importa no final do dia é se você conseguiu realmente vender, é que se você realmente conseguiu continuar na mente dos seus seguidores, para que você nem dependa de algoritmo. É para que se realmente você conseguiu ser lembrada já pelos seus clientes que já consomem de você. É isso que importa. Do resto, é resto. Não importa. Like por like não vai te fazer vender aqui. Like por like só alimenta a ego. E o que, para mim, importa no final do dia é, de fato, se um cliente entrou ou não. É aqui que está o valor. Eu sei que muitos de vocês já estão exaustos em produzir conteúdo, em aparecer no Instagram, em é mais um curso, aí faz mais uma mentoria, uma consultoria. Não, agora vai resolver. Talvez isso seja a minha virada de chave. Não, é aquilo. Você é bombardeada o tempo inteiro por coisas que não vão agregar na sua vida. E isso te deixa extremamente confusa e exausta mentalmente. Porque, caramba, quem está certo, quem está errado, o que eu preciso fazer para que o meu conteúdo se destaque entre os outros e para que, finalmente, eu consiga vender com o meu perfil. E talvez você não esteja vendo essa única estrutura. Talvez você não esteja fazendo o conteúdo que, de fato, desperte a atenção. Porque o teu foco, ele está conturbado. Afinal das contas, você recebe tantas coisas por dia que não sabe mais o que fazer. É tanta gente falando que nem sabe mais o que fazer. Ah, Daiane, mas então por que você vem falando sobre isso se tanta gente vem falando? Talvez você não seria mais um. Mas esses 600 conteúdos que eu analisei, esses mais de mil conteúdos que eu analisei na conta de outro cliente, os outros mais 300 conteúdos que eu sentei e analisei dado por dado, mais de 80 estratégias que eu fiz ao longo dos anos me provam que as estruturas validadas vão te fazer produzir conteúdo com muito mais assertividade. esquece esse negócio de produzir em excesso, fazer 3, 4 reels, viralizar, diquinha dali, configuração dali. Isso aqui não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você colocar energia, de fato, naquilo que realmente vai te trazer cliente ao final do dia. É muito melhor e mais eficiente que você poste com menos frequência e mais assertividade vendendo com o seu Instagram do que se matando de produzir conteúdo e não tendo nenhum resultado. Lembrando a você, a estrutura vai fazer com que você traga muito mais resultado com muito menos esforço, muito menos estresse, muito menos bate-cabeça, muito menos frustração. Dessa forma, você consegue simultaneamente dar conta do que você já vem fazendo, do seu trabalho que você ama tanto fazer com a produção de conteúdo eficiente, com a estrutura validada que usamos em todos os perfis dos nossos clientes aqui que vai fazer com que você consiga fechar clientes através do Instagram. Ah, mas Daiane, não, eu tenho que ter uma ideia extraordinária que ninguém vem fazendo no momento e que ninguém vem falando sobre isso porque é assim que eu vou me destacar, já que eu serei extremamente diferente. Para, para, para tudo. A estrutura validada, ela funciona. O seu resultado, ele não mora em ser totalmente diferente e extraordinário que você precisa se esforçar o tempo inteiro e que você precisa gastar uma energia tão pesada e você nem sabe em quanto tempo você vai conseguir ter essa virada de chave esse algo extraordinário porque você não sabe. Simplesmente você não sabe. Recentemente, eu conversei com duas pessoas que querem fazer algo extraordinário, que querem fazer aquilo que ninguém está fazendo. Esse algo de diferente, ele não funciona. Ah, Daiane, mas como que você sabe? Você nunca fez. Breve, é só você tentar fazer e você nos próximos cinco, seis dias você vai descobrir que não funciona. Porque se funcionasse, todas as pessoas estariam fazendo isso. E eu estou dizendo daquele jeito que ninguém vem fazendo, que só você faria. Para para pensar. Você já, em algum momento, teve aquela ideia brilhante que ninguém nunca teve. Quanto tempo você demorou para ter essa ideia brilhante? Porque eu demorei três anos para ter essa ideia brilhante. Agora eu te pergunto, você vai ficar três anos esperando ter essa ideia brilhante? Não é o mais viável. A sua ideia brilhante, ela vai vir justamente no momento que você aplicar a estrutura. Porque você fazendo, você traz informações para você. Você traz bagagem para você. E você vai criando no momento mais bobo do dia possível. No momento que você está tomando um copo d'água. No momento que você está no seu banho. No momento que você está fazendo as suas unhas. Nesse momento que você não está se obrigando a trabalhar. Mas que você está descansando. A ideia brilhante, ela não nasce na inércia. Ela não nasce do dia para a noite. A ideia brilhante, ela vem justamente do momento em que você decide mudar a sua produção de conteúdo. Uma decisão vai mudar toda a sua forma de produzir conteúdo. Para garantir a sua vaga no conteúdo que vai vender diariamente no seu Instagram. Clique agora no botão que está aparecendo aqui abaixo.